O Pai do Filho e do Espírito Santo 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 De modo geral, as nossas tristezas O Pai do Filho e do Espírito Santo O Pai do Filho e do Espírito Santo O Pai do Filho e do Espírito Santo Podemos ficar tristezas Por verificar ou imaginar que os outros são mais queridos Que recebem mais carinho, mais atenções, mais mimo, mais dedicação do que nós É o grande capítulo dos ciúmes E podemos ficar tristes por causa da felicidade que os outros demonstram E que nós não experimentamos São Cipriano dizia É uma desgraça sem remédio odiar a felicidade alheia Mas será que todas as formas de tristeza diante de um bem alheio são inveja? Não Há tristezas motivadas pelo bem dos outros Que, embora sejam chamadas de inveja Nada ou pouco tem a ver com ela Para ficarmos com uma ideia mais precisa Vamos considerar os traços próprios das invejas verdadeiras Agora e na próxima meditação das falsas invejas A veja verdadeira sempre tem como característica o fato de que O bem alheio é considerado mal próprio Como diz São Tomás de Aquino Ficamos tristes porque este bem não possuído por nós Nos rebaixa Diminui o nosso conceito íntimo A imagem que fazemos de nós mesmos Ou a nossa consideração social Diminui a nossa glória Em suma, humilha-nos aos nossos olhos e aos olhos dos demais O invejoso não suporta que os outros estejam acima dele Ou sejam mais felizes ou mais queridos E por causa disso Dedica-lhes antipatia E até mesmo Aversão Essa inveja verdadeira É quase sempre uma tristeza inconformada Uma tristeza que enxumenta Soturna Ou irritada Que umas vezes leva ao pessimismo E acaba Doentiamente na depressão E no complexo de inferioridade Outros conduzem à revolta Contra Deus e contra o mundo Contra a vida e a sociedade Contra tudo e contra todos Ou ainda Precipita numa psicose alucinada De competitividade Que faz a pessoa viver só em função dos outros Ou das outras Com comparações contínuas E esforços desesperados Para não ficar por baixo Desse colega Daquela amigo Amiga Das parentes da mulher Do vizinho de apartamento Do amigo do clube E por fim pode descambar em raiva Contra a pessoa invejada Chega-se a odiá-la Até o ponto de lhe desejar Ou inclusive de lhe provocar o mal De ter satisfação Ao vê-lo em dificuldades E decepção Ao vê-la prosperar